Olá gente, vamos na nossa aula de hoje falar sobre parábola Nesse exercício de hoje iremos falar se a concavidade é para cima ou para baixo O que é concavidade? Concavidade é a abertura da parábola Ela pode ser para cima ou para baixo Essa é a atividade 7 da apostila do terceiro ano de 2019 Identifique se a representação gráfica das funções a seguir é uma parábola Com a concavidade direcionada para cima Como essa daqui Ou com a concavidade direcionada para baixo Que é essa daqui Aqui são três funções que queremos identificar Que tipo de concavidade elas são Seguinte, como que descobrimos o que é concavidade? Simples, y é igual a fx x igual a ax² mais bx mais c O que a gente descobre para ser a parábola? Seguinte, é sempre o determinio da letra a Que é multiplicado pelo x² É você, o a sempre só multiplica o x² A pode ser maior que zero É felizinho Esse rostinho feliz aqui Parábola para cima A menor que zero É esse rosto triste Infelizmente É a parábola para baixo Lembrando desses dois rostos aqui A gente sabe como descobrir Se a concavidade é para cima ou para baixo Então, como que a gente vai descobrir essas funções? O que que é aqui, gente? Três 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 é o a? O b ou o c? A É o a Então, três é maior ou menor que zero? Maior Se três é maior que zero A concavidade dessa a para o a é? Para cima E o que? Aqui, essa função é Isso é igual a menos x mais 2x² Aqui é dois, certo? Mais dois É o a, o b ou o c? O a Ela diz que é o b Você diz que é o a qualquer É o a que fica multiplicado por dois Se a sempre x é multiplicado por x² E b é por x e c É o número separado Então, dois é A Aqui a dois é maior ou menor que zero? Maior Se a maior é a concavidade de zero? Para cima Para cima E o b? Aqui é x igual a menos 4x² Mais 5x, mais 2 Aqui está menos 4, certo? Menos 4 é a, b ou c? A Menos 4 é maior ou menor que zero? Menor 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 Com a concavidade de zero? É a A 4x² Essas são as respostas da questão Certo? Certo Alguma dúvida? Toda Então, encerrado a nossa aula? Não Certo? Tchau